Cipriano Luquezzi, ao tratar a respeito da avaliação escolar, ele denuncia a pedagogia do exame como sendo um conjunto de práticas pedagógicas educacionais que corroboram para essa visão da nota desvinculada do processo de ensino e aprendizagem que os educandos e professores devem passar na escola. Então, acaba denunciando que alguns professores utilizam as notas e avaliações como meios negativos de motivação de seus alunos, como se uma nota baixa fosse estimular o seu aluno a estudar mais. Isso tudo acaba gerando uma consequência muito grande como desmotivação por parte dos alunos e até mesmo alunos que se empenham muito mais em obter a nota, desvinculando este resultado de um processo de aprendizagem, ou seja, o aluno acaba buscando a nota, acaba projetando a expectativa de um resultado maior, independente de um processo de aprendizagem. Aí, os pais também acabam contribuindo com este movimento de busca de resultados, porque para os pais, muitas vezes, o resultado de uma nota representa a aprovação ou retenção de seus filhos e eles esperam sempre que os filhos sejam promovidos. A sociedade, por sua vez, também acaba esperando que as escolas tenham bons resultados. judiacos e que o resultado Dawson